Olá, jovem jurista! Você sabia que é possível identificar algumas das diferenças entre o direito grego e o direito romano apenas olhando para a simbolização da deusa justiça? Isto mesmo, existem algumas diferenças singelas entre o modo como os gregos e os romanos representavam a justiça. Antes de tudo, é preciso saber que o vocábulo inicial para designar o direito foi a palavra ius. É dela que surge a palavra latina justiça e a nossa portuguesa justiça. Hoje, porém, é mais comum utilizarmos a palavra direito, só que este costume só se iniciou a partir do século IV, como veremos no final deste vídeo. Bom, como vocês podem ver na imagem, na Grécia, a justiça era representada por uma balança e uma espada, ambas seguradas pela deusa Temes. Na mão esquerda ficava a balança e na mão direita a espada. Temes ficava de olhos abertos e quando ela via que os pratos da balança estavam em equilíbrio, ela dizia que existia o justo, ou simplesmente ius. Este equilíbrio era representado pela palavra grega ison. Como você sabe, ison é uma palavra grega que designa igualdade. É daí que provém a palavra portuguesa, que nós utilizamos muito, isonomia. Já em Roma, a situação era diferente. A deusa, porém, que simbolizava a justiça, não era Temes, era justícia. Também distribuía a justiça por meio de uma balança, só que, pasmem, não existia espada. E esta balança tinha um fiel no meio. O fiel é um instrumento que mede se ambos os pratos da balança estão em equilíbrio. A justiça dizia o justo quando o fiel estava completamente reto, ou como os romanos falavam, rectum, isto é, na posição vertical, de cima a baixo. Pois bem, quais são as implicações destas duas imagens para o entendimento do direito grego e do direito romano? Em primeiro lugar, a deusa grega tinha os olhos abertos. Veja, os dois sentidos mais intelectuais para os gregos eram a visão e a audição. Eles simbolizavam a contemplação, a especulação, o aprendizado, ou como os romanos falavam, a sapiência. Assim, vê-se que os gregos valorizavam a abstração, em detrimento do saber prático. Isso era o contrário do que acontecia em Roma. Vejam que a deusa romana tinha os olhos vendados. Isto revela que a prática é que ia dizer o que seria o justo. Para os romanos, quando o fiel da balança estivesse reto e, por conseguinte, os pratos desta balança estivessem em equilíbrio, é que se chegava ao justo. O fiel, como eu já disse, é aquele mecanismo que fica no meio da balança, para provar que os pratos estão em equilíbrio. O papel do juiz seria apenas declarar o que a prática já tinha demonstrado. Outra distinção. A deusa grega tinha uma espada. Isto revela o que, jurista? Isto revela que os gregos associavam o direito à força para executá-lo. Já a deusa romana não tinha uma espada. Isto revela que os romanos imaginavam a declaração do direito como uma atitude firme, pois a deusa segurava a balança com as duas mãos. De outro lado, os romanos negligenciavam a execução. Isto é tão verdadeiro que, em Roma, a atividade de execução não era feita pelo Estado Juiz, mas por particulares não versados em direito. Veja que, só no século IV, é que o ius foi substituído pelo termo rectum. E depois, directum. Rectum originou a palavra alemã, rachitis. E a palavra em inglesa, right. Directum, por outro lado, originou a portuguesa direito, a espanhola derecho e a italiana dirito. Veja que, hoje, a nossa grande simbolização da justiça é uma mistura da justiça grega com a justiça romana. Isto é, a mistura de temes com a justiça, porque a simbolização tradicional do curso de direito é aquela deusa com os olhos vendados, como era típico em Roma, com a espada, como era típico na Grécia, e com a balança, que é típico dos dois povos antigos. Vejam, por fim, que um bom jurista não é apenas aquele que se dedica apenas às letras jurídicas, às informações obtidas a partir do saber jurídico, que é o nosso saber típico. Um bom jurista também pode aprender muita coisa com a arte ou com as outras ciências. E foi esse o objetivo deste vídeo, mostrar como a arte pode contribuir para o aprendizado melhor do significado do nosso fazer jurídico, do nosso saber jurídico. É isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um gostei e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até mais!